Música Eu gosto de você E gosto de vingar com você O meu riso é tão beijo de mim O meu melhor amigo é o meu amor A gente vai parar, a gente vai se cansar A gente vai se cansar, a gente vai se cansar A gente vai se cansar, a gente vai se cansar A gente vai se cansar, a gente vai se cansar A gente vai se cansar A gente vai se cansar